Cozinhando com Lapada Lapada e Vianagás Oi gente, meu nome é Ana Paula e hoje vocês vão acompanhar comigo a receitinha de linguiça recheada, tá? Vem comigo! Nessa panela, eu já deixei a água fervendo Vianagás Se a chama apagou o que você faz Chame logo Vianagás O roxinho leva o douradinho Supergás Brás é Vianagás O melhor atendimento direto no celular Só pegar o telefone e ligar Vianagás, 368-4415 Vianagás, sem problema algum 368-4415 Pessoa em gás é Vianagás 368-4415 Pessoa em gás é Vianagás Se a chama apagou o que você faz Chame logo Vianagás O roxinho leva o douradinho Supergás Brás é Vianagás O melhor atendimento direto no celular Só pegar o telefone e ligar Vianagás, 368-4415 Vianagás, sem problema algum 368-4415 Pessoa em gás é Vianagás Vamos publicar os 5 melhores vídeos Nas nossas redes sociais E com mais curtidas, compartilhamento E visualizações Vai ganhar mil reais em dinheiro